E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o Deber, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo? Na tarde de hoje eu estou aqui no supermercado, muita gente me perguntou olha esse cara está pagando a compra, ele está passando a compra sozinho, mas vamos ver algo mais interessante. Olha essa máquina, como é que funciona aqui? Você passa o seu cartão do mercado, que é um grama de um cartão a mais, tem um código de barra, tem um código aqui atrás, aí os descontos que tem no mercado, você só pega se tiver esse cartão, qualquer pessoa pode pegar, só dá um nome lá e deixa de dar um cartão. Então você vai passar esse cartão aqui agora e ele vai fazer o que? Ele vai acender a luz de qual máquina que eu vou pegar. Pronto, o que é que você vai fazer com essa máquina agora? Aí aqui tudo que você vai colocando o carrinho para você comprar, você vai escaneando, aí ele vai aparece o preço aqui, já aparece o preço total da compra. Na hora que você bota um produto, ele bota o preço unitário e o total. Unitário e o total e no final você? No final você vai, você pode nessa máquina que você mesmo faz ou pode no caixa que tem uma mulher e você entrega isso aqui para... vai estar tudo aqui já, aqui já estou avisando. Entrega para ela, ela coloca no computador e você só paga. Eles nem olham o seu carrinho para ver se está tudo lá, porque o povo não... Olha aí, vamos lá, é esse controlezinho, ele está todo zerado aqui, vocês estão vendo? Aqui ele vai colocar e a gente veio só comprar um sorvete, né? Eu estou aqui perturbando eles na casa deles e... a gente vai já ver os fogos de artifício e a gente veio comprar uma sobremesa que a gente esqueceu. Então, toma aí, Keire. Pode ser napolitano? Pode ser napolitano, Keire? Ela fugindo da quebra, tá vendo? Porque você só vê os braços da Keire. Vamos lá, a gente pegou esse sorvete aqui, napolitano mesmo? É. É? Então como é que passa aí? O código, onde é o código de barra deles? Olha só. Já está aqui, aqui ele tem o preço unitário, né? Ele não diz aqui o tax que tem que pagar. Não, não tem tax. Aqui não tem tax? Isso aqui não tem tax. Não tem tax. Olha só. Só sorvete, galerinha. Vocês que gostam, então vamos ver qual é o procedimento agora de pagar. Keire, mas me diz uma coisa, ele não confere? Não. Se for uma compra assim de 400 dólares, o cara não confere? Não. Quer dizer que se for uma pessoa de maíngua, ele vai colocar e a coisa vai levar. Só que tem câmera que está todo lado, né? Ah, tá certo. É complicado. Complicado não. É o correto, né? Da coisa. É. É você levar apenas o que você pagou. Então vamos pagar. Foi só esse aqui, mas uma amostra para vocês. Olha aí galera. Esse celular, ele é tipo assim descartável, mas ó. Ilimitado a voz, texto e dados. Olha o preço. É só uma vez. Só paga uma vez. Só paga uma vez. Acho que. Mas eu acho que isso aí, é, fala durante 30 dias, é isso? Mais ou menos. Esse cartão em cima sai? É, 30 dias. Para onde são 30? 39,99 para quem vem de viagem é uma coisa boa, né? Uhum. Porque você vai ter texto, você vai ter voz e você vai ter dados. Ilimitado. 39,99 mais o aparelho. Mais o aparelho não. Já é o valor com o aparelho, né? Exato. Olha só. Tem de 25 dólares para cima. É. Show de bola, bem prato para as coisas. Chegou a hora de pagar agora. If you are a Scannit customer, please scan the barcode located above the monitor before scanning your stop and shop card. All other customers, please scan your stop and shop card now. Thank you for using your card. Esse aqui é o procedimento de, de pagar. Your stop and shop card was not recognized. To use your card, please touch pay cashier as your payment method. For assistance, please press the help button. Acho que deu uma bronca, vamos ver aqui. Your stop and shop card was not recognized. To use your card, please touch pay cashier as your payment method. For assistance, please press the help button. Solvetezinho na mão já, galera. Deu beleza, passou. Aí vende a sua conta do cartão, né, Kayden? É, você pode pagar no cartão ou pagar... Em cash. Exatamente, bem prato. Eu não tinha visto isso ainda por aqui. O solzão aqui atrás de mim. São cinco e meia. Que hora? Agora. Qualquer dia eu venho fazer uma compra... Stop Shop é o nome daqui. Qualquer dia eu venho fazer uma compra aqui pra vocês verem. Gostaram do vídeo? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Comenta o que é que você achou. Se já viu algum supermercado do tipo. Segue no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo. Barra DB Movie Make. No Snapchat, DB Nascer. Valeu! Fui! E até a próxima! Tchau.